Estamos vivendo tempos sombrios e infelizmente nestes tempos sombrios, dramáticos, há matérias que tramitam nessa casa que podem aprofundar ainda mais a desigualdade que tem chegado na casa do povo brasileiro. Ontem o Brasil inteiro foi palco de atos para denunciar as consequências da possível aprovação da PEC 32, da chamada reforma administrativa, mas que é, na verdade, algo que não tem nada a ver com reforma. Na verdade, é a destruição do Estado brasileiro, a destruição dos direitos do povo brasileiro. Mas a gente já está acostumado, um, infelizmente, ministro da Economia, que tem atacado os servidores públicos, dizendo que eles são o mal do país, como, na verdade, são aqueles responsáveis por fornecer os serviços públicos para os brasileiros. Tentam fazer uma polarização, senhor presidente, entre servidor público supostamente privilegiado e os demais trabalhadores no Brasil, que estão na informalidade, que estão com, de fato, a vida precarizada. Mas, vejam, é o trabalhador de Uber, é o entregador de aplicativo, é o camelô que vai usar o serviço público. Aliás, serviço público esse, que tem os servidores públicos, a maior parte deles ganhando até 3 mil reais, privilegiados, enfermeiras privilegiadas, profissionais de enfermagem imprivilegiadas, aliás, que estão à frente do enfrentamento à pandemia. E quem vai usar o SUS é a trabalhadora doméstica, é o trabalhador informal, é o camelô. Quem vai usar é a educação pública, a creche pública. Então, os atos no Brasil todo refletem uma denúncia muito necessária de se fazer diante da possibilidade de aprovar o desmonte do Estado brasileiro, que já foi aprovado, infelizmente, a partir, já se iniciou a partir da reforma trabalhista, com o desmonte da Previdência Pública. Semana passada aprovamos a MP1045, infelizmente, que é uma reforma trabalhista para precarizar ainda mais a vida do trabalhador. Desmonte esse com a entrega do patrimônio público brasileiro para o setor privado, com a privatização da Eletrobras, com a privatização dos Correios. Mas eu não tenho nenhuma ilusão com esse governo. Um governo que se elege com, já desde o início, características de destruição do Estado brasileiro. Infelizmente, ser destruidor do Estado brasileiro não é privilégio do, infelizmente, presidente Bolsonaro. Os seus ministros toda hora demonstram também odiar o povo. Um presidente que tem como ministro da Educação um homem que tenha coragem de dizer que pessoas com deficiência atrapalham outros estudantes na escola, atacando a inclusão, com capacitismo vergonhoso. Um presidente que tem o primeiro ministro, que agora caiu, do meio ambiente a ser acusado por crimes ambientais. Um presidente que tem um ministro da Defesa, um ministro da Defesa que tem a cara de pau, a falta de vergonha na cara de dizer que ditadura civil e empresarial militar não existiu diante de um Brasil que ainda não fez justiça e reparação para os desaparecidos da ditadura, para os mortos, para os familiares que não sabem onde estão os corpos. É dos assassinados num regime autoritário brasileiro. Bolsonaro tem nas mãos o sangue de quem tira direito de trabalhador, o sangue de quem tem saudade da ditadura que matou e torturou, o sangue da natureza que está sendo degradada, destruída, da Amazônia que está queimando, o sangue do desfinanciamento das escolas, do capacitismo, do preconceito, da violência, que é defender uma educação pública segregadora. Mas resistimos. Ele tem também a maior rejeição desde o início do seu governo, porque o povo está se levantando. Eu não quero esperar 22. É impeachment já, o povo não aguenta mais ser esculachado pelo presidente da República e pela sua base nessa casa. Não aceitaremos esse desmonte, o povo está indo às ruas e a rua, eu não tenho dúvida, vai derrubar o presidente Genocida e os seus ministros que seguem o mesmo caminho. Obrigada, presidente.